Por isso que as vezes eu falo, o Jeffinho do Argo aqui, por isso que as vezes eu falo pra todo mundo aí que tava participando do bazar, pra realmente você se encontrar com Deus, vir à igreja, que você fica feliz é bom que você crie seu filho dentro da igreja como vocês sabem, tem o Miguel, o Gabriel, um com 10, o outro com 8 o mais velho quer ser padre, só vive em igreja, nunca tirou nota 8, 7, só tira 10 o menino não chama palavrão, o menino respeita mãe e pai filho da Cambly, né é isso aí, vamos dar uma volta aí na igreja e daí você tá com tudo, rapaz já passei tanta dificuldade por aí quando era mais jovem agora que o negócio tá melhorando deixa eu ver qual é o padre deve ser o padre Júlio, deve ser a igreja linda, toda limpa, toda coisa de Deus mesmo, agora procurar ali onde você tá querida 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 querida